O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde organiza o workshop, o diálogo e a preparação para a Controla Casa Monkey Box durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. Durante a visita a Papa Francisco e a Timor-Leste. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde é importante que a gente já tem um trabalho, que é importante que a gente já tem um trabalho, que é importante, e a gente já está fazendo uma possibilidade de fazer uma coisa para a gente. A gente já sabe que a gente já tem um trabalho de um trabalho e a gente já tem um trabalho de um trabalho de um trabalho de uma empresa. E talvez a área está aí do demais. Visitamos o Papa Nen, e a reunião de coordenação entre Timor-Leste, saúde Timor-Leste e a saúde da República Indonésia. Se for garantir a Baita, até que peregrinos se for mais indonésia por volta de 800 e tal pessoas. Se for todo ser mais atua o estado médico. Na Baita, a garantia é da Nen. Mas bem, nessa nação, livre, não independente, então tem de preparar a Itália para antecipar a situação rumo sem moço mais. Representante da Organização Mundial de Saúde do Timor-Leste, Arvin Maturateten, mas que estão no Timor-Leste, será o que resiste a caso referência, mas bem o Ministério do Saúde do Timor-Leste tem que dar atenção também a visita ao Papa Seyralibor Peregrino Barac. Por isso, esse black shop... Por isso, a opinião é importante até mesmo, também a Itália é a preparação, para a Amupapa, e a visita e a semana em. O movimento é mais rirumbalo, risco potencial para morrer infecciosos, e inclui o Mpox, e as, mas que o Timor-Leste, e o Cidadão Crelata, a caso de o Mpox Roma. E também tem que matar o Moris Nafatin. Comunicação é bem efetiva, no envolvimento da comunidade inédita, mas crucial, e o livro de combate à informação, de Bela Loss, e a opinião é profunda com a Baitaneia. Incluindo o Mpox, é relativamente alto. O que é o caso de o Mpox Roma, é relativamente alto. Santinê Rizizuz, Titus Silva, GMN.